Ah, o dinheiro contadinho. Nota a nota. A maioria das pessoas faz questão de pagar as contas em dia. Algumas por pura consciência, mas outras para evitar as consequências de ficar inadimplente. Contas atrasadas podem atrapalhar e muito a vida dos devedores, que entre as consequências podem ficar com o nome sujo no mercado e ter restrições de crédito. Eu pago minhas contas em dia e o mais importante de pagar sempre em dia é a credibilidade que o comércio te dá. Tu pagando as contas em dia sempre tem mais descontos, mais oportunidade de novas compras. Entre fevereiro e março, a parcela de famílias inadimplentes, ou seja, com dívidas em atraso, subiu de 23,3% para 23,5%. Sendo que no mesmo período do ano passado, o índice não passou de 17,9%. Os dados são da Confederação Nacional de Comércio, Bens e Serviços, na pesquisa de endividamento e inadimplência. Em tempos de recesso econômico, a inadimplência é um dos maiores problemas que uma empresa pode enfrentar. Situação que leva os empresários a procurarem soluções para diminuir os índices de devedores. Nesse sentido, a Associação Empresarial de Tubarão, a CIT, auxilia os empreendedores a partir de um software chamado gerenciamento de carteira. Basicamente, ele tem um cadastro de clientes que aponta se a pessoa tem ou não restrições e contas pendentes no mercado. Toda a venda que o empresário faz a prazo, ele faz uma consulta a cada venda feita. E isso gera, sim, também alguns custos para ele no momento que ele faz todas essas consultas. O que se oferece agora é que ele tenha a possibilidade de não necessariamente ter que fazer essas consultas para ter essa resposta. Ele já tem no seu sistema a atualização diária de todos esses cadastrados e não tendo essa necessidade de provocar uma consulta. Esse empresário do ramo de seguros diz que toda ajuda é bem-vinda quando se trata de combater a inadimplência. Faz a diferença porque o empresário tem o custo dele, da empresa, é funcionário e tudo isso. A inadimplência é que realmente compromete o funcionamento das empresas e o bom atendimento, lógico. Porque isso reflete no atendimento em geral.